Essa é uma loja que você vai se apaixonar e pode se apaixonar mesmo. Mazote, objeto de estima. Grandes diferenciais, né Fabiano? Exato. A Mazote é uma loja que aqui em Curitiba está há 4 anos. Uma loja direta de fábrica, com a marca que está consolidada no mercado já há 52 anos. Você vai se apaixonar. E olha só, até dia 30, mais de 31 itens aqui na loja com descontos incríveis. Vamos mostrar essa mesa, por exemplo? Exato. Essa mesa tem vários acabamentos de cores para ela, né? Vários tamanhos. Por exemplo, essa mesa está em uma mais cinco vezes de R$ 460. Preço excelente para tanta qualidade. O acabamento é perfeito. Você vai ficar encantado quando vir conhecer. Quero falar também da Cristaleira. Cristaleira 1 mais 5 de R$ 519. Cristaleira está linda. Venha porque tem muito mais aqui na loja até dia 30. Onde fica, Fabiano? Na Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 1706. Telefone? 3223 8355. Mas ótimo, objeto de estima. Você vai se apaixonar. Vem correndo.